Vagas de emprego. O Cine Bahia oferece três vagas para encarregado de higienização hospitalar. Salário R$ 2.102,34, mais benefícios. É preciso ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na função. Tem ainda três vagas para soldador de poços, exceto de petróleo e gás. Salário R$ 2.300, mais benefícios. É preciso ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na carteira. Tem ainda duas vagas para montador de vidros, salário R$ 1.680, mais benefícios. É necessário ter ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na função e obrigatório possuir experiência com manuseio de vidros e instalação de esquadrilhas. Tem ainda duas vagas para instalador de som e acessórios de veículos. O salário é de R$ 1.500, mais benefícios. Quem quiser disputar essa vaga, não é preciso ter ensino médio completo. Agora é preciso ter experiência mínima de seis meses na função. E para finalizar, duas vagas para auxiliar de saúde bocal. Salário R$ 1.412, mais benefícios. É necessário ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses na função. E ainda obrigatório ter concluído o curso técnico em saúde bocal e possuir o CRO ativo. Boa sorte! 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 Boa sorte!